Bate na palha, salta a peteca, voa no céu, levada da breca, você sabe o que é popoque? É, olha aqui, é a peteca, sabe quem inventou essa brincadeira? Os índios no Brasil. Esse livro, escrito por mim, Marco Antônio Eiler, Vamos Brincar, traz várias brincadeiras de origem indígena e ensina como brincar. Além de trazer alguns versos usando vocabulário indígena, para que as crianças possam entrar em contato com uma variedade linguística bastante grande. Experimentem, vamos brincar? O que vocês acham?